Seu corpo me queima, minha morena é gostosa demais Viajo na delícia do seu corpo, seu beijo, tem sabor de mel Seu corpo me queima, minha morena é desejo no ar Sou parado nesse seu chamego, morena seu beijo e leva pro céu Seus olhos são me selassariano, minha vida, musa de um poeta, minha frase preferida Morena me ama, faz amor comigo Vira e mexe, a gente briga, amor, esse é o tempero da nossa paixão Vira e mexe, manda eu embora, se arrepende, chora, chora de paixão Vira e mexe, a gente briga, amor, esse é o tempero da nossa paixão